Na semana saiu um comunicado assinado em conjunto pelo Ivan Jain e pela empresa que o representa, se calhar até um bocadinho a questionar as condições em que estão a trabalhar. Perguntava-lhe como é que viu esse comentário, que acaba por ser também a opinião de um jogador, e se os quatro jogadores continuam a trabalhar à parte. Como eu vos disse já, e já expliquei isso, a equipa técnica realmente liderada por mim decide o que fazer em função da produção e daquilo que é o trabalho dos atletas aqui. Podem trabalhar dois, três, quatro grupos diferentes, podem trabalhar a equipa B. A equipa B muitos jogadores vieram para a equipa principal, aliás alguns vão ser convocados para o jogo da manhã. Nós temos uma equipa profissional grande e os comunicados e tudo esse ruído não tem a ver comigo. Eu sou treinador de futebol, faço as minhas escolhas, faço o meu trabalho, dentro disso é que eu posso responder. Agora os comunicados nem vi, não vi. Sou que ouve um comunicado, mas não vi, não li, quero dizer. Vi, mas não li. Por isso, o mais importante para nós é o jogo da manhã, os jogadores estão disponíveis dentro das condições que eu quero, que é trabalhar no máximo, medicação máxima, ambição máxima em cada treino para depois chegarem ao jogo e poderem passar esse comportamento no fundo para o jogo e ajudar-nos a ganhar os jogos. Isso para mim é que é importante.